A CIDADE NO BRASIL 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 Música Todos falaram que ele ia jogar hoje? Falou que queria, mas hoje eu não posso Mas enfim, joga com ele E você, Leon Ah não, não sei, o sabor é bom, não é? Vamos, 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 corre, corre, corre! Tem que ir, vamos, vamos, vamos! Olha! Tchajaja! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É melhor, hein? Tá melhor! Caralho! Ai! Bum, bum, bum! Demante de volta. Você abrigiu o seu... Ela tá com a caixinha, rapidinho, pelinho do chão. Vamos! Desculpa, ba-ba-ba... Vamos tentar-lhe cair do. Boomer! Eu tenho ele. Grande chute! Caralho, velho. Double bomba. Tem... Double... Caralho. Tem... Tem dois... 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 Dois filhos de gas em baixo. Atrás. Ah! Ele é igual! 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 Filha da puta! Caralho! Caralho! Não pegou o Hater! 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 Ai! Hater! Você se realize que você está atingindo a mim, né? Fio! 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 Aquilo que tá na verdade confunda. Brincade! Est motorsветão! Está atrasado! Curtra! ыхanote! Trabalhar! Tres aeropuera! Joga que desgrama. Mantenha ela não. Cadê essa puta? Cadê? Deixa, deixa, deixa pra lá, deixa pra lá. Reloadando. Deixa pra lá, que a gente tá pegando aqui. Ai, passou, passou, passou. Correndo. Vadia, ela me empurrou, velho. Essa porra tá repetida. Bulli, velho. Morreu, morreu, morreu. Tô me curando, tô me curando. Tô me curando, tô me curando. Ó o Charger. Tô em cima, velho. Tô em cima, velho. Reloadando. Carrega. Carrega. Reloadando. 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 Hunter. Hunter tem o Elis. Reloadando. As armas estão aqui. Reloadando. 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 Jogos. Jogos! 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 Reloadando! Jogos! Reloadando. Jogos! Vem cá, não. Coisas! Jogos! 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 Vem cá! Vem cá! Relaciona! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Dentro do que você está caindo! Smoker! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah afinsa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Reloadando. Temos um Smoker. Reloadando. Hunter, eu vou reloadar. Aviação. Aviação. Minutas crianças. Jockey! Dia mãe! Bajos, estou sentada! Hompop,anni, eu preciso de uma 군i. Tchau, tchau, tchau.